Olá meninas, tudo bem com vocês? De volta com mais um vídeo para o canal. Eu fui no Brechó de Quintal e essa é a parte 2. Se você não me conhece, eu me chamo no A Cidade é Itanhaém, São Paulo. Vamos ver o que tinha de bom por lá. E como sempre, eu já vou dando uma olhada rapidinho para ver se eu acho alguma peça. Porque sempre tem bastante gente garimpando. Então eu já vou buscando ali achar alguma peça interessante também. A primeira pecinha que eu vi nessa parte 2 foi esse vestido. Ele é na cor laranja suave, é de tecido bengalini, é de um ombro só e com babados. Eu achei ele uma graça. Essa calça da Mi Move eu achei também muito bonita. A cor dela é um azul muito suave, muito delicado. Sabe um azul bonito, bem elegante? Tava uma graça essa calça, cintura média e ela era skinny. E o número dela era 40, como vocês podem ver aí. Esse vestido eu achei ele tão bonito, eu achei que ele era bordado, mas não é. É uma estampa mesmo, olha só, desenhada mesmo. É um vestido branco, com fundo branco e floral. Essa peça também era uma blusa de lã, listrada de branco e preto. Tava em bom estado, só bastava assim um carinho, né? Um papo a bolinhas, porque ela tava com um pouco de bolinhas. Mas a cor dela era bem bonita. Tinha também essa calça de moletom, tamanho M. Sempre é bom comprar moletom nessa época, que chegou o inverno. Então você compra baratinho, porque nas lojas estão super caros os moletons. Essa blusa de lã também tava muito bonita. Além da cor bordô, ela tinha essa gola diferente com essa abertura. Dava a impressão que era até uma gargantilha, né? Muito bonito esse modelo. Tava em bom estado também, basta um papo bolinhas, porque tinha algumas bolinhas, mas muito pouca. Essa era uma saia social também, que tava bem bonita, preta, com zíper. Daquele tecido assim, um poliéster. Era uma saia muito bonita mesmo, bem elegante. E o tamanho dela, como vocês podem ver, é tamanho 44. Tinha muitas peças de tamanhos grandes. Tinha também bastante bermudinhas jeans, como essa, que tava em bom estado, de conservação. Era uma bermudinha da Hering, uma marca muito boa de jeans, também de malhas. Era modelo levanta-bumbum também, tava perfeita. E essa era uma bata bem bonita, de malha de algodão. Essa estampa tava muito linda com essa cor. Ela é da marca Casual também, e tamanho M. Só que era um M bem grande. Tava mais pra um G, do que pra um M. E tava super conservada. E essa peça é uma blusa de viscose. Eu achei linda essa estampa de pássaros. Olha que coisa mais linda. Um pássaro mais lindo que o outro. Chamou muita atenção essa estampa. E tinha essa bermudinha rosa também. Tava bem bonita essa cor, e tava em bom estado ainda. Tinha esse casaco também. Ele tava bem bonito, azul de moletom, com esse zíper frontal, mas não tinha capuz. Tava em bom estado. A cor dela era bem bonita. E era da Malve. Uma marca muito boa também, de malhas. Tinha esse pijaminha também, de gatinho. Olha só que fofura, meninas. Essa blusa de linha também tava impecável. Ela tava novinha, meninas. Na cor telha. Olha só que blusa mais linda. E essa peça era bem bonita. Era de lã batida, mas parecia um cropped de tamanhos grandes. Era um tipo um casaqueto, né? Só que em forma de cropped curto. Olha só as mangas. Tem essa amarração na cintura, mas era um tamanho bem grande mesmo. Acho, se eu não me engano, um tamanho 48, 50. Tava bem bonito. E essa peça, meninas, é um vestido da TVZ. É uma marca muito boa. Bem conhecida. Tamanho 42. Ele é todo forrado por dentro. Tem um zíper atrás. É de crepe azul marinho. É a coisa mais linda, meninas. O diferencial das grandes marcas são os recortes. As peças são muito bem recortadas. Tem um caimento muito bom. Como vocês podem ver, meninas, tinha muitas peças de linha. Várias, de várias cores. Essa vermelha tava linda. Olha só. E essa peça tava linda a cor dela. Olha que cor maravilhosa. Tinha aqueles detalhes em pedrarias ali no busto. Muito bonita essa blusa. De malha. E esse vestido bem diferente aí, mas que vocês lembram bem. É da década mais ou menos de 80, que o pessoal usava bastante um jeans, até com elastano. Da Mix, tamanho G. E tem esse zíper todo frontal. Era muito moda na época. Vocês lembram? Essa peça já lembra a década de 90, que usava bastante camisetas com essa rosa. Essas t-shirts com essa estampa de rosa. E essa peça, na verdade, é um poncho. Vocês lembram? É um poncho de tricô. Parece que é fabricação caseira. Eu achei linda essa cor. E essa peça é um vestido jeans. Tomara que caia. Com uma lavagem bem escura. Eu achei super legal esses recortes dele. Olha, um jeans bem escuro, bem bonito mesmo. Com zíper aí, em perfeito estado. E olha só, quando eu falei que tinha bastante peças tamanhos grandes. Uma calça tamanho 48, na cor nude. Esse vestido estava muito lindo. Além da cor dele ser uma cor uva, ele tinha essas aplicações. Olha que bonito. Era um tecido de lã batida. Parecia um gorgurão, um tecido bem grosso. Olha só. Com esses detalhes de guipir. Ele era muito bonito. A cor dele era um vinho mais escuro do que vocês estão vendo aí. Com as mangas de renda. Olha só que graça, meninas. Uma peça novinha por apenas um real. Imagina um vestido desse na loja. Quanto você não iria pagar? E olha essa peça, meninas. É uma saia floral. Olha que gracinha. Da marca Palomino. Tamanho 10. Toda forradinha. A coisa mais linda. Essa saia você coloca com uma blusinha da mesma cor. Ou então no tom de rosa. Uma blusinha no tom de verde que tem ali naquelas folhazes. Fica a coisa mais fofa. Uma sapatilha. Uma sandalinha dourada. Mais uma pecinha jeans. Um short jeans todo destroyed. Ele era um tamanho bom. Tava em bom estado o jeans dele. Olha só da marca Poo. Tamanho 36. E essa é a camisola preta que eu falei que eu encontrei. Era tipo um hobby pra amarrar na frente. Toda linda com detalhe de um laço atrás. Essa peça tava impecável, meninas. E essa era uma regata de ribana da Siberian. Que é uma marca muito boa de roupas. Tava incrível essa camiseta. E essa é uma peça da marca Criative. Tamanho GG. É uma calça. Mas na verdade é uma calça corsário. Ela vai mais ou menos que na canela assim. No joelho. Pijaminhas também não pode faltar. Olha esse que gracinha de poá. Roupinhas de bebê também não pode faltar. Olha que graça esse macacãozinho. Olha só os pezinhos, meninas. Que fofura. Eu não aguento ver essas peças. Olha só o macacãozinho. Infantil, amarelinho. Olha que gracinha. Essa camisa era uma camisa de qualidade muito boa. De tecido de algodão. O que eu achei bonito foi essa estampa. Olha que estampa diferente. Esse tom de azul com esse preto combinou bastante. É uma camisa bem diferente. De muito boa qualidade mesmo. Olha só pra você que gosta de uma terceira peça aí. Tinha também essa bolsa super artesanal. Olha só o tecido quadriculado aí. De pedaços de tecido. Remendado. E bordado também. Muito bonita. E essa blusa tava linda. Esse tecido floral dela. O que eu achei bonito. Porque essas flores parecem uma aquarela. Olha só que lindo. Que tecido mais delicado. Que blusa mais feminina e charmosa. Ainda tem esse lacinho pra amarrar. Eu achei muito fofa essa blusa. Tinha essa peça cinza também de lã. Tava muito bonita essa cor dela. Pra você que quer comprar peças de frio agora. Super compensa. Essas pecinhas aí tava por apenas um real. E tinha esse boné também. Da Armani Xenji. Que é uma linha aí da Fast Fashion da Armani. Pros jovens. Então esse boné tava bem bonito. Não tava muito conservado né. Porque já tava um pouco desbotado. Mas dá pra usar ainda. Tinha esse também que era cinza. Que tava em bom estado também. Que tava junto com ele. Aí tinha essa calça floral também. Que aí lembra bastante os anos 80. Que o pessoal usava bastante. Essa é uma calça corsário. Que vai mais ou menos no joelho. Eu até dei uma olhada na etiqueta. Pra ver se era uma peça CGC. Mas não tava dando pra visualizar. Que já tava bem apagado. E bem desgastado já. E essa calça é uma calça. Uma calça modelo assim meio que montaria. Ela é toda de suede por fora. Mas ela é tipo de suplex. Ela é um suplex. Só que é aveludada por fora. Parece camussa. E tem um zíper. Tem a cintura bem alta. Ela é uma calça bem legal. Ela estica bastante. Apesar de ser tamanho P. Muito linda mesmo. Nessa cor coral. E mais blusas de lã. Essa eu achei super interessante. Essa cor dela. Esse marrom combinou bastante com o mostarda. Ou com o amarelo off-white. Ficou uma peça bem legal. Eu gostei muito dessa peça. Essa peça é um vestido super interessante. Porque ele é um tomara que caia. Ele não tem bojo. Mas ele é todo recortado o busto. Então dá uma sustentação. Tem essa lateral no tecido mais brilhoso. Ele tava muito bonito esse vestido. Essa peça também já é mais uma peça de lã. Só que ela tem a manga comprida. Olha só que linda. Tava com uma sujeirinha ali. Mas nada que uma curadoria. Uma boa lavagem. Ela fica perfeita. Tinha essa camiseta masculina também. Que eu achei bem bonita. E essa outra peça é uma fofura só. Olha só esse macaquinho. Infanto juvenil de poá. Todo de babadinho. De um ombro só. Parece que é aquele tecido organza. Muito lindo mesmo. Olha que gracinha que é. Tem os elásticos no pão e embaixo na perna. Olha que bonitinho meninas. Eu amei essa pecinha. Essa peça era uma regata. Eu só mostrei a borboleta que tava bordada. Muito lindo aquele bordado. Tinha também essa blusinha aí toda de bordadinho. Marrom. Uma cor creme. Tinha também essa aí que era uma cor bem nude. Bem básica pra usar no dia a dia. E olha só essa jaqueta da Yesca Silvio que eu encontrei meninas. Tamanho 44. Cinza. Bem fofinha. Bem quentinha. Toda forrada por dentro. O zíper funcionando. Tudo certinho. Com capuz. Olha que peça mais legal pro inverno. E essas pecinhas que tem essa renda eu acho tão linda. Olha esse vestido. Esse vestido era muito lindo. É naquele tom assim, um tom creme, sabe? Não é off-white. É mais pra creme. Olha que peça mais linda meninas. Todo forradinho. Todo bordadinho. Olha esse guipir que lindo que é. Então se você quer uma roupa assim mais sobra, mais elegante. Esse vestido tava perfeito. Aí tinha também as pecinhas mais praianas. Mais com essas estampinhas aí de folhas de Adão. Que eu acho bem bonito. Mas é pra quem gosta né meninas. O gosto é muito pessoal. Essas peças usam bastante aqui na praia. E olha só esse casaqueto. Que gracinha meninas. De tricô infantil. A coisa mais linda. Olha só os botões. Olha o capricho do bordado. Olha que peça mais linda. Tem como não amar? Tinha também essas t-shirts com listrinhas. Olha que linda. Da Moda Navy. Muito bonita mesmo essa blusa. E tinha também mais essa bermuda daquela pegada vintage. Igual uma que eu mostrei no outro vídeo. Só que essa tinha a barra mais desfiada. E essa é da Levis. Olha só a marca. O que carrega essa bermuda. Essa marca Levis é top de linha. E pra quem gosta de um bom body. Como não podia deixar de faltar. Eu encontrei esse body na cor Bordeaux. É a coisa mais linda meninas. Ombro a ombro. Ainda tem esse babadinho em cima. Olha só que graça. Tava perfeito. Novinho. E olha só essa blusinha que linda. Daquele tecido que lembro jeans. Bem linda mesmo. Uma graça. Super feminina. Olha só que gracinha que tava essa peça. Aí tinha também esse casaco. Nesse tom de nude. Um casaco de algodão. Tem esses bolsos frontais. É um tecido. Parece que é uma lã batida. Mas não é. Olha só. Parece até meio que um veludo. Então pra quem não gosta de blusa fechada. Blusa com gola. Gosta de um casaquinho aberto. Esse tava perfeito. Esse vestido também tava a coisa mais linda. É mais pela estampa dele. O tecido dele era bem simplesinho. Mas a estampa era tão linda. A cor era tão viva desses desenhos. Olha que perfeição. E essa blusa que eu achei legal. Ela parece que é de um tecido assim de algodão. Com tramas abertas. Não parece? Mas não é. É um tecido meio de sintético mesmo. Mas a estampa é tão perfeita que parece com tecido de algodão. E parece que tem as tramas abertas mesmo. Mais uma peça de linha. Só que essa é vermelha de um tricô modal. O tricô modal é aquele tricô mais grosso. Que tem a trama bem fechada. Que são feitas em grande quantidade. Um top cropped que não pode faltar. E olha esse casaqueto meninas. Que perfeição essa cor. Eu acho a coisa mais linda. Esse rosa clarinho com esse cinza clarinho. Super combina. Tem até um bolsinho frontal. Mais uma pecinha delicada. Que é um macaquinho floral. De viscose. Olha que gracinha essa estampa e essa cor meninas. Como eu amo essas cores delicadas. Esse verdinho sabe? Esses rosinhas. Mais uma peça de tricô. Tinha bastante como eu falei. E tinha bastante peças vermelhas. Essa é da Blue Steel. Olha que linda que tava essa blusa. E tinha a calça social também. Olha só essa calça social. Toda risca de giz. Se eu não me engano é masculina. Pela parte de dentro dá pra ver que é uma peça masculina. E mais um casaqueto. Esse era preto. Com esses botõezinhos marrons de camussa. Tava em bom estado também. Só falta uma limpeza. Essa peça é uma peça bem feminina. Uma blusa assim. Toda estampadinha. Com estampas delicadas. É bom pra senhoras né. Que gostam de pecinhas mais amplas. E mais simples. Com recorte mais simples. Embaixo dela aí. Já tinha mais uma peça de tecido de tricô modal também. Que é esse tricô mais grosso. Eu encontrei essa peça. Tava muito bonita mesmo. A cor dela. Um azul. Ela tinha aquele lésio embaixo ali. Tinha aquele espaçador pra colocar um cintinho. Era um top né. Na verdade um top. Tomara que caia com o bojo. Uma cor muito bonita. Um tecido muito bom. Tinha a peça rosa da vez também. Que era essa regatinha bem simples de poar. Mas tava uma graça de um tecido muito bom de cóton. Era infanto juvenil. Mais um cropped né. Na estampa psicodélica. Muito bonita essa cor. Cropped de tecido de viscose. Bem bonitinho mesmo. E essa peça era um macaquinho. Que apesar de curto. Tinha as mangas compridas. Todo com essa frente transpassada. De algodão. Essa peça é um cropped. Todo de paetê. Rosa. A coisa mais linda. Eu comprei. Eu tirei toda essa parte estragadinha aí. E deixei só a parte de paetês. Que eu vou customizar alguma peça. Fazer alguma coisa com o tecido. Pra reaproveitar. E se você assistiu esse vídeo até aqui. É porque você gostou. Então compartilha com as suas amigas também. Que gostam de vídeos de garimpo. Brechó e bazar. Se inscreve aqui no canal. Pra não perder o próximo vídeo. Deixa aquele seu primeiro like. E se você está sempre por aqui. O meu obrigado. Fiquem com Deus meninas. Até o próximo vídeo. Tchau tchau. E é sobre isso.